O desafio de tentar diminuir os casos de furtos de fios de cobre continua. Esse é um problema crônico em várias cidades. Uma das últimas ações dos criminosos foi registrada aqui em Foz do Iguaçu. Os criminosos deixaram parte de uma pista de caminhada totalmente sem luz. E o pior de tudo, hein? A história pode piorar. Porque essa obra ainda não foi entregue. Ela não foi terminada, não foi entregue para a população e já está sofrendo com o vandalismo. De um lado, tudo escuro. Do outro, iluminado. Esse trecho está sem luz porque criminosos furtaram os fios de cobre. Foi feito para nós, para todo mundo usar. E agora o jeito que está. E aí a noite, quando o senhor passa aqui? É, fica escuro, né? Fazer o quê? Tem que vir, né? Independente do trabalho, do trajeto, todo dia. Essa é a pista de caminhada e ciclovia da Avenida Tancredo Neves. Ela começou a ser construída em 2020 pela Itaipub Nacional. E custou 18 milhões de reais. A pista liga a entrada da usina com a BR-277, um trecho de 5 quilômetros. E ainda não foi inaugurada. Além dos fios, os criminosos também levaram algumas luminárias. E até um poste inteiro. A suspeita é que os furtos tenham acontecido à noite e que eles tenham fugido para aquela região de mata. No clarear do dia, pegadas de barro ficaram na grama e indicavam para onde os criminosos tinham ido. Até o momento, o prejuízo supera os 20 mil reais. Foram cerca de 400 metros de cabeamento, mais sete luminárias e um poste inteiro que foi levado. O problema se espalha para outras regiões da cidade. No ano passado, a Prefeitura de Foz do Iguaçu gastou um milhão de reais para repor cabos da iluminação pública, que tinham sido furtados. Priorizou a manutenção e precisou deixar de lado a expansão do serviço. Esse ano a gente tinha começado de forma mais tranquila, no caso de furtos de cabos. A gente tinha gastado mais ou menos em torno de 200 mil reais. Então a gente já tinha percebido uma boa redução nesse tipo de crime. Mas a nossa preocupação é que nos últimos 15 dias a gente está vendo um aumento. A gente está percebendo um aumento nesse tipo de prática. E são materiais que poderiam ser utilizados em outros locais. Então, extensão de rede, melhorias da própria iluminação. E aí eles acabam sendo desviados para essa outra finalidade, que é a reposição desse material furtado. Para resolver o problema, a solução encontrada pela Itaipu e Prefeitura é substituir os fios de cobre por alumínio e punir os criminosos. O cabo de alumínio é um cabo de menor valor comercial, ele não é atrativo, é um atrativo para roubo. E ele também é um cabo de qualidade técnica um pouco melhor, mas seria a solução que a gente tem nesse momento para utilizar. As equipes de inteligência das forças de segurança já estão atuando justamente para a gente inibir e não deixar essa curva, né, de crescimento aí, dessa prática de furto aumentar. E pegar quem compra também. Porque se não comprar, ninguém não rouba. Essa última entrevista aí foi sensacional, né? Uma honestidade pura é o que a gente pensa aqui também. Se não tem lá o camarada que recebe esse material, ou seja, o receptador, não haveria necessidade de termos tantos furtos. Então, a fiscalização tem que ser muito mais intensa onde está sendo comercializado isso aí, para onde está sendo levado, né? E aí Obrigado.